Vou mostrar para vocês o trabalho da erosão de Curuhá. Essa é a máquina. Esse aqui é um fio de 5 décimos. Tem um furo no meio e um furo de passada. Sem peça. Essa é a peça que vai ser furada. Então já vou aqui ligar a máquina. Agora para a gente ver, fica a ponta fechada. Aqui é o que eu te mostro. Vamos ver assim. Já é possível ver a sujeira. Está saindo. Ou seja, já estou cortando bem. Vou mostrar aqui o painel. Cada eletrodo tem uma regular diferente. Então temos ali a tabela. E a cura do gel do eletrodo, você vai e coloca aqui no painel. E a espalda é nada. Estamos usando. É possível ver os países que saem lá. Quando fura, está vendo? Acabando fura, ela sai os países que lá. E o diâmetro o máximo que a gente usa para aqui. Já acabou. O diâmetro o máximo que tem é 3mm. Tem de 3 décimos a 3mm. O capilar. Para vocês. Para apilar. Embaixo dele. Agora aqui eu levanto. Se can't see as well. Se can't see as well.